Uma mulher de 31 anos morreu após passar mal durante o procedimento estético de hidrolipo em uma clínica no bairro Tatuapé, zona leste de São Paulo, nesta terça-feira. Paloma Lopes Alves teve parada cardiorrespiratória e foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, mas chegou sem vida ao Hospital Municipal do Tatuapé. O caso foi registrado como morte suspeita. Segundo o G1, o marido de Paloma, Everton Silveira, contou que a esposa deu entrada no período da manhã na clínica de estética Manadei para fazer o procedimento na região das costas e do abdome com o médico Josias Caetano e tinha previsão de alta no fim da tarde. Porém, ela passou mal e teve parada cardíaca. Abre aspas. A gente foi fazer o procedimento e eu estava lá. Ainda conforme Everton, Paloma não conhecia o médico e o procedimento foi contratado através das redes sociais, sendo que o primeiro contato pessoal com o profissional aconteceu apenas nesta terça. Além disso, o pagamento da consulta foi realizado por transferência bancária a uma empresa em nome do médico no valor de R$ 10 mil. A morte de Paloma Lopes é mais uma das recorrentes em clínicas de beleza pelo país. O caso foi registrado no 52º Distrito Policial, no Parque São Jorge, e está em investigação. Deixe o seu comentário. Para mais informações, acesse o portal O Povo. Link na descrição.